Caraca, pior que os caras estão aprendendo igual tudo hein Minha, você consegue ganhar. Mais você. Ó, eu vou pegar no teide ó. Ó vai. É, você viu dessa vez. Calma, calma. Ainda deu, temos um sonho. Tá bom, tem um segundo, vou dar gol aqui. Que gode, velho. Cara, jogaram duas moles. E eu acho que tinha até a terceira, velho e minha. Não.